Olá, seja bem-vindo ao nosso AgroRecord. Hoje nós preparamos matérias especiais para você. Vamos falar hoje da alta no preço da batata. Por que será que esse legume está tão caro, hein? Nossa equipe foi em busca de uma explicação. A falta de chuva já começa a prejudicar as lavouras de soja. E no sudoeste do estado, a ferrugem asiática também é motivo de preocupação para os produtores. E você vai ver uma reportagem especial sobre a criação de peixes, que começou como diversão e virou fonte de renda. E ainda, o goiano que está acostumado com a fartura de pamonhas está de olho no preço? Está difícil encontrar o milho próprio para fazer essa delícia? Então já não é mais fácil como antes fechar essa conta aí. A gente vai mostrar tudo isso para você agora, no AgroRecord. Bom final de semana para você. É um prazer ter a sua companhia aqui no AgroRecord. Provavelmente você já deve ter observado que o quilo da batata está mais caro, né? E está mesmo. Na Seasa, tem vendedor oferecendo o saco de 50 quilos por 250 reais. A Lorena Gomes foi tentar entender o que está acontecendo. A batata está cara, viu? A gente está aqui nessa feira em Anápolis e está 6 reais o quilo. Mesmo assim, Matheus, na feira todo mundo quer batata, né? Com certeza. Essa parte do ano agora é complicada, né? Muita chuva, a chuva também, só bastante o preço. A gente está pagando 200 reais o saco de batata agora. Aí tem hora que a gente tenta pegar uma mais em conta, né? Mais barata um pouco, para tentar colocar no sacolão, né? A Joelma vai levar mesmo assim? É bem caro. E leva mesmo assim? É necessário, né? As crianças gostam, não tem como. Tem que levar para fazer um purê, uma maionese, não tem jeito. E a gente vai andando aqui pelas barracas e não encontra batata muito fácil, não. Essa aqui até tem, ó. Deixa eu ver quanto é que está o preço aqui, porque feira a gente tem que pesquisar, né? Quanto é que está o quilo da batata? Só a batata faz 3,99. Ó, só a batata está 3,99. A gente já achou aqui por 6, então essa aqui está mais barata. Agora eu quero saber por que ela está mais barata, já que a batata na Seasa, se você for procurar lá, está mais cara. Por que está mais barata essa? É porque ela é de segunda. É porque ela é de segunda, gente. Então, ó, se você quiser pesquisar mais um pouquinho, a batata sai por 2,99. 3,99 na realidade, mas aí é porque ela é de segunda, então você acaba conseguindo um preço mais barato aí. Mesmo assim o povo está levando. Muita gente está comprando, olha só. A Valdiceia não. Ela decidiu não levar batata para casa hoje. Vai substituir o alimento. Eu vou levar uma cenoura, né, cenoura, cabotear, abóbora cabotear. É o que eu vou levar. Vai substituindo? Vai substituindo. Na Seasa, em Anápolis, ainda dá para encontrar o saco de 50 quilos por 200 reais. Mesmo assim, ainda é caro. Três meses atrás, o mesmo saco era vendido por 90 reais. Eles estão trazendo de fora, né, de outros estados produtores. Por exemplo, Minas Gerais, que é o mais perto aqui, e São Paulo e Paraná. Um dos fatores que aumenta também é o transporte, né, o pedágio, o frete, o imposto, tudo sobe, né. Então, há um maior custo, né, do produto. Os custos do transporte deixam mais caro mesmo. Em dezembro, este box na Seasa recebia do Paraná, em média, um caminhão com 20 toneladas de batatas todos os dias. Já este vendedor chegou a receber do mesmo estado, dois caminhões ao dia. O nosso cliente reclama um pouco, sim. Mas não deixa de comprar? Não deixa de comprar, porque é um produto essencial na nossa cozinha, né. A gente negocia, mas é quem manda é o produtor. Ele que produz, né, a gente só revende, né. Enquanto isso, na feira, o vendedor faz o que pode para continuar oferecendo o produto. Nós colocamos no sacolão, né. Aí nós tentamos conseguir um preço melhor, aí as pessoas têm que levar cinco variedades, acima de três quilos. Aí ela faz uma baseada de verdura e nós conseguimos um precinho melhor, né. Aí nós acabamos perdendo em algumas coisas, mas ganha em outras, entendeu. E compensa o valor das coisas. E sai por quanto o sacolão? Sacolão, três reais hoje. Foi a alternativa encontrada pelo seu Geraldo. Pegando o sacolão. Pegando o sacolão. Aí dá para levar. Gente, mas vira um rolo, né, para a gente poder conseguir comprar todas as coisas para casa, né. Acaba que os comerciantes têm que montar uma estratégia e a dona de casa também tem que montar uma estratégia para poder conseguir levar para casa. Como é que fica sem batatinha? Batatinha com carne moída, um purê de batata, né. Até a própria batata cozida mesmo. Olha, ainda hoje você vai rever uma das nossas reportagens especiais, daquelas lá de 2020, sobre produção de peixes. Nós escolhemos esse alimento como tema do nosso mito ou verdade de hoje. Além de muito gostoso, todo mundo sabe que peixe faz muito bem para a saúde, é leve, né. Muita gente diz que ele também ajuda a melhorar a nossa, ó, memória. Essa é a nossa pergunta de hoje, o nosso mito ou verdade, uma das primeiras perguntas. Olha só, será que comer peixe realmente é bom para a memória? Será que isso é mito ou será que é verdade? Se for verdade, eu vou querer saber qual tipo de peixe a gente tem que consumir mais, que eu ando esquecido das coisas, mas não vou esquecer de trazer a resposta para você. Olha, gente, mais uma empresa do ramo do agronegócio teve um grande prejuízo por conta de queda de energia elétrica. Lá vamos nós de novo, né. Uma granja fica numa fazenda no município de Pires do Rio, perdeu cerca de 10 mil aves. É mais triste essa imagem. Segundo o dono da granja, foram mais de 30 horas sem energia. Os animais morreram de calor porque o galpão não teve como ser refrigerado. O gerador não suportou ficar tanto tempo ligado. O produtor rural estima o prejuízo sabe de quanto? 150 mil reais. O dono da granja, o Wilton Cirilo, mandou para a gente um vídeo reclamando do descaso da companhia de energia elétrica. Vamos ver o que ele disse. A gente está aqui passando por um pedaço muito difícil devido à falta de assistência da Enel. Porque já pela recorrente aí pela terceira ou quarta vez, eu tenho um prejuízo muito grande. A granja climatizada, ela não sustenta nem 15 minutos, 20 minutos sem energia, ela já começa a morrer frango. Agora ficou, eu consegui manter com o gerador, uma coisa ou outra, até quase que meia noite. Depois disso aí, o gerador não deu conta de sustentar o tamanho, o trabalho, a carga. O que aconteceu? Ficou a parte da noite sem assistência da energia, sem a Enel, pelo menos, responder. É uma falta de respeito tão grande que ela devia responder, falar, ó, não vai dar para arrumar, não vai mais ter energia para você. Ela tinha que fazer qualquer coisa nesse sentido. Mas, infelizmente, de lá nós não temos nem resposta. Certo? Eles ficam falando que vem, que está a caminho, que está à disposição, que já saiu, mas nada disso acontece. Quem é que não entende, né, a revolta dele? E essa é uma das grandes dores do produtor rural hoje, a queda de energia. Imagina, esse aí produz frango. E os produtores de leite, o quanto já sofreram também? E sofrem, né? A gente foi em busca de uma resposta da Enel que disse o seguinte. A causa da queda de energia nessa granja de Pires do Rio foi por conta de uma chuva forte que atingiu a região e rompeu alguns cabos elétricos. Os técnicos precisaram trabalhar para recuperar os cabos partidos e trançados e ainda fazer a retirada das árvores que caíram sobre a rede. Em nota, diz ainda que a Enel vai entrar em contato com o cliente para informar sobre esse processo de ressarcimento. Tem que ressarcir, né, gente? Quem é que está preparado para ter um prejuízo de 150 mil reais? Pelo amor de Deus, né? Olha, a alface hidropônica tem conquistado cada vez mais a preferência do consumidor. Além da questão da higiene, as folhas cultivadas diretamente na água têm durabilidade bem maior. O repórter James Matheus visitou uma horta em Jatai, no sudoeste do estado, e mostra para a gente porque a alface hidropônica pode ser guardada por mais tempo depois de colhida. Há 13 anos, o Aldo é proprietário de uma horta. O foco dele é o cultivo de hortaliças. Quando ele iniciou o negócio, optou pelo sistema de plantação convencional, direto ao solo. Mas há quatro anos migrou para a hidroponia. Mais por causa de qualidade mesmo para o cliente. O sistema hidropônico proporciona uma qualidade maior às plantas se comparado ao sistema convencional que é plantado ao solo. Isso porque na colheita feita aqui no sistema hidropônico, as plantas são retiradas junto da raiz e entregues para o consumidor final. Diferente da plantação ao solo, que é necessário separar a planta da raiz. A planta vai viva para o cliente. Então, você tira daqui a planta do sistema e põe na embalagem, vai com toda a raiz. Então, a planta não morre. O sistema convencional, de solo, você cortou a planta, você matou a planta. Então, a planta vai aguentar no cliente o máximo de um dia, dois dias, está podre. E o sistema hidropônico, ela aguenta uma semana na geladeira. Ela continua viva lá. E o sabor, a qualidade, o higiene da planta. Então, tem vários fatores que favorecem hoje o sistema hidropônico que está crescendo tão grandemente no mercado. Mas, para ter essa qualidade maior, é necessário um investimento maior. Isso porque o sistema hidropônico é mais caro que o convencional. Por outro lado, também é um sistema mais lucrativo. Se você começar um sistema pequeno hoje, a média, se você começar a colher uns 100 pé de alface por dia, você vai investir a média de 20 a 30 mil reais. Se você conseguir produzir, você consegue retirar esse retorno com um ano, um ano e meio. Mas, só que quando você entra num sistema que você nunca trabalhou, praticamente, se você não tiver um suporte, uma pessoa que te ajuda, que tem experiência na área, você não vai conseguir produzir. Porque você tem que ver temperatura da água, condutividade, luminosidade, temperatura, clima. Tem vários fatores. Então, você tem que controlar tudo. Controle de inseto, controle de vento, energia, queda de energia. Então, é um sistema muito complexo para você trabalhar. O sistema do Aldo, por exemplo, é todo constituído por tubos de cano. Vinda de uma caixa d'água, a água misturada dos fertilizantes corre pelas raízes das plantas, até que seja o momento de fazer a colheita e a venda do produto. E agora, o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Gente, o Senar Goiás, em parceria com o Sebrae, lançou a quinta edição do Desafio Agro Startup. A intenção é encontrar ideias, produtos ou serviços inovadores que facilitem o trabalho no campo. Para dar mais detalhes, nós recebemos hoje aqui o Fernando Borges. Ele é gerente de inovação do Senar. Fernando, muito bem-vindo. Vamos falar desse tema que é tão importante. Explica para a gente o que é esse desafio Agro Startup e qual é o objetivo dessa quinta edição. Olá, Juliana. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. O Desafio Agro Startup já vem na sua quinta edição. Então, já é uma rotina no Senar, juntamente com o Sebrae, lançar esses desafios desde 2017. Para essa edição, o que é que nós temos de novidade? Vai ser aberto para qualquer tipo de startup. Então, você que tem a sua startup no estágio inicial ou já tem um produto em estágio de MVP ou produto pronto para levar para o mercado, nós queremos que você se inscreva para trazer essas inovações, essas possibilidades de melhorias para o agro. Por que é importante a gente abrir esse leque para todo mundo? Porque a inovação em Goiás está sendo construída agora. O ecossistema está em fase de construção. E nós queremos agora, com esse desafio, abrir um leque maior para filtrar as soluções melhores em duas áreas. Produtos em fase de ideação, ou seja, os produtos que estão em fase inicial, e aqueles produtos, os serviços que estão já para levar para o produtor. Então, vai ter duas linhas diferentes. Uma diferença é essa. Alguns serviços vão ser levados para o Campo Lab, que é o nosso hub de inovação, para ser lapidado, melhor construído para depois levar para o produtor. E aqueles que estiverem em uma fase já final, já pronta para o produtor rural, vai ser levado para os nossos produtores do programa Conecta Campo. São produtores que estão sendo preparados para receber as inovações, validar, e depois a startup poder levar para o mercado da melhor forma possível. E o Campo tem absorvido muito bem essa questão da tecnologia, né? As startups, você disse que todas podem participar. Agora, até quando vão essas inscrições? Isso. Estão abertas no site campolab.com.br barra desafio agro-startup. Entrando no site campolab.com, já vai ter um pop-up, fica fácil de fazer a inscrição. As inscrições vão ser realizadas até dia 31 de janeiro de 2021. Nós aguardamos as inscrições de todos que têm ideias, todos que têm produtos, já estão trabalhando nesse mundo da inovação ou não. Agora a gente quer saber dos benefícios e dos prêmios. Ah, sim. Então, para quem tiver o seu produto em fase de ideação, aquela fase inicial, startup sendo configurada, sendo montada, ele vai ganhar o direito de vir para o Campo Lab, estar conosco num hub de inovação com mentoria, com todo o agro em volta. Aqueles que já estiverem no estágio mais avançado, vão ser levados direto para produtores rurais. Esse é o grande diferencial, Juliana. Nós conseguimos fazer um programa bem diferente de tudo que existe no Brasil. O único do Brasil, acredito, que vai levar você, startup, você empresa, você que tem um produto inovador, direto para tratar com produtores e produtores preparados. O Conecta Campo está preparando alguns produtores de forma bem interessante. Veja só? Que bom, hein? Muito obrigada pelas informações e, ó, participe. Esse foi o nosso quadro Sena Roiás do Campo à Cidade. A seguir, você vai ver que chuvas irregulares e foco de ferrugem asiática já preocupam o produtor de soja outra vez, né? E ainda hoje, uma reportagem especial sobre a produção de pamonha. Não sai daí, eu volto já. Já voltamos com o nosso AgroRecord e eu trago para você agora a resposta da primeira pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre peixe. Será que comer peixe é bom para a memória? Alguém já te disse isso e você acabou indo buscar aquele peixinho? O que você gosta? Você gosta de sardinha, atum, os peixes da nossa região também? Será que é mito ou será que é verdade? Vamos ver aqui. Peixe é bom para a memória? É mito ou é verdade? Cadê? É verdade, gente. Olha que coisa boa. O peixe é rico em ácidos graxos, como ômega 3, que tem vários benefícios e ajuda muito na saúde do nosso sistema neurológico. Então, aproveite. É bom para a saúde da sua mente e também é bom para quem está fazendo uma dietinha, né? Olha só, gente, um foco de ferrugem asiática deixou em alerta um dos maiores produtores de soja do estado, viu? A maior preocupação desse produtor e da maioria dos agricultores da região é o baixo volume de chuvas que pode comprometer a produtividade, não só lá, mas em todo o estado. Veja agora na reportagem do Manuel de Oliveira. A valorização da soja impulsionada pela alta do dólar no ano passado fez com que muitos produtores investissem no aumento das lavouras. Alguns deixaram de plantar outras culturas para dar mais espaço para a soja. Em Goiás, foram semeados mais de 3 milhões 548 mil hectares de soja só nesta safra 2020-2021. Um aumento de quase 6% comparando com a safra anterior, quando as lavouras ocuparam uma área de 3 milhões 355 mil e 500 hectares. Mas a produção não deve crescer na mesma proporção por conta da irregularidade das chuvas. Em Rio Verde, por exemplo, a situação já é preocupante. Segundo o Sindicato Rural da cidade, 350 mil hectares de soja foram plantados aqui na região só este ano. A mesma quantidade da safra passada. Porém, a produtividade deve ser menor por causa da falta de chuva. Como você sabe, novembro foi um mês de poucas chuvas. Chuvas que impactaram muito a região sudoeste, região sul, mas toda a região do estado foi comprometida com esse mês. E isso deve se refletir nas produtividades da safra no estado, que devem ser reduzidas em comparação ao ano passado. Tivemos boas chuvas no mês de dezembro e a expectativa é que janeiro ocorra também esse cenário. Pois é, e essa falta de chuva está preocupando a maioria dos produtores de soja. Aqui na fazenda do Sr. Oscar, a situação não é diferente. Ele colheu cerca de 65 sacas por hectare. E segundo as expectativas, este ano, essa produção deve ser menor. É isso, Sr. Oscar? Sim, hoje da maneira que nós estamos vendo, com essa falta de chuva, o enchimento de grão está aí, precisamos de água. Então, essa falta pode, podemos ter essa quebra aí. A tendência é que colhe é o quê esse ano? Cerca de 60 sacas por hectare, por exemplo, aqui na região do senhor? Olha, eu acredito que possa acontecer. Mas também pode ser que não colhe. Porque com essas faltas de chuva que teve até agora, se vir uma invernada na hora da colheita, nós vamos perder muita soja. Porque nós não vamos conseguir colher. A região está muito grande, vai ter uma colheita muito rápida. Então, nós temos que torcer aí pela ajuda do sol e da chuva. Nós temos que uniformizar os dois. Dentro de uma normalidade dos anos que nós temos, que a média seria 1.600, 1.800 milímetros, faltando muita água, com 300 milímetros só até agora. Então, de janeiro a abril, se cair, vai ser um volume muito grande de água. E aí é onde que vai se perder também a colheita, porque vai se judiar. E tudo é falta. A falta que tem e o excesso que pode acontecer. É, lembrando que se vier esse excesso que o Sr. Oscar está falando, acabar atrapalhando na hora de colher a soja. Com a chuva não é possível que isso aconteça. Exato. E não vai ter. Nem os armazéns vão conseguir receber, porque o volume não consegue enxugar. Então, as percas vão acontecer. Esperamos que não. Que haja um equilíbrio de chuva e colheita, para que todos possam se aproveitar. E que venha para poder encher os grãos melhor. A esperança de vocês ainda continua, Sr. Oscar? O produtor sempre tem esperança. É o único que tem a céu aberto e cheio de esperança. Mas tudo é poder de Deus. Se Deus colocar, você vai bem. Enio Fernandes é economista e vice-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde. Segundo ele, o desafio este ano será difícil para os produtores de soja. O objetivo da safra em Rio Verde este ano é manter as produtividades que ele vem conseguindo nos últimos anos. Isso é um grande desafio. Porque o clima está ajudando muito pouco o produtor. Na verdade, o clima está tornando essa capacidade dele de produzir muito, cada vez mais desafiadoras. No resultado do ano, ainda está sendo construído. Nós estamos em um longo caminho até consolidar essa safra. Ao que tudo indica, teremos uma boa produtividade. E o produtor tem que estar muito atento às oportunidades de travar seus preços de soja e milho no decorrer de 2021. Se você travar muito cedo, você pode perder oportunidades. Caso você demore muito a fazer suas operações de proteção, você vai estar refém das condições climáticas de agora em diante. Além da falta de chuva, outro problema foi encontrado na fazenda do seu Oscar. Oscar, essa área que nós estamos aqui é chamada de sentinela, onde os tratamentos naturais acontecem menos a aplicação de fungicida. E foi exatamente aqui que o primeiro foco de ferrugem asiática acabou sendo encontrado pelo seu Oscar. Ele levou a folha até o sindicato rural e lá foi detectado a presença do fungo. Por que isso aconteceu, seus caros? Porque isso já tem há mais de 10 anos que eu faço essa área. É um termômetro para a minha lavoura. Então, ela tem 10 dias de antecipação de plantio da minha área e ela sempre está mais adiantada. Como ela não tem fungicida, lá eu estou fazendo pelos meus técnicos, nós estamos fazendo o tratamento já normais. Mas como que você vai detectar se essa ferrugem está ou não está? Então, aqui ela vai aparecer, como apareceu. Lá eu venho fazendo meus tratamentos normais e aqui ela detectou. Até então, eu estava tranquilo. Não tem ferrugem, estou fazendo. Posso atrasar dois dias, três dias, quatro dias. Só que daqui para frente, eu sei que aqui na minha área, eu vou ter que ter uma coordenação de pulverização. Certo? Por que? Porque ela apareceu. Então, perante o clima, o que acontece, ela está aqui. Ela está. Se eu não cuidar bem lá, eu vou perder lá. Esse é o meu termômetro aqui da ferrugem. O senhor perdeu aqui ou não? Não. Não. Não perdi. Aqui foi feito agora uma aplicação. Você vê que ela já está em fase de enchimento. Mais 10 dias ela está acabando. Ela já entregou o que ela tinha que fazer. Certo? Mas a minha lavoura lá, eu tenho que conduzir bem. Para que lá eu consiga controlar. Porque ferrugem você não controla hoje. Ou você ameniza a situação dela, ou ela te vai comer pelo pé. Lembrando que depois que a ferrugem asiática ataca a plantação, não há mais recuperação, né, seu Oscar? Sim, os fungicidas de hoje, hoje você já não pode só usar um fungicida. Você tem que usar mais um protetor junto. Por quê? Ao longo do tempo ela vem mudando, ela vem mutando. Então, os fungicidas hoje não são eficientes para paralisar ela. Você ameniza a sua situação para que você chegue até o seu final. Infelizmente, o segundo caso do fungo referente à ferrugem asiática acabou sendo encontrado. Isso aconteceu em uma área comercial na região de Caiapônia. O foco já estava em estágio R5.5, assim como no primeiro foco. O Laboratório de Fitopatologia do Sindicato Rural de Rio Verde reafirma o compromisso de auxiliar o produtor no controle e também na identificação dos casos. Diante disso, é de extrema importância que o produtor rural continua trazendo suas amostras para o monitoramento, uma vez que o clima está favorável à proliferação da doença. Lembrando que esse serviço é totalmente gratuito, o produtor rural não precisa ser associado aqui no Sindicato Rural e até o momento a gente recebeu mais de 400 amostras. Então, aqui na propriedade do senhor, hoje são duas preocupações. A falta de chuva e a ferrugem asiática. Então, esse é o preocupante, porque como apareceu esse foco aqui, é já que vai ter um, qualquer modo de uma lavoura, desde que o produtor colete as suas folhas, leve ao Sindicato, peça lá para analisar a amostra do seu talhão, você saber dentro da sua lavoura o que está acontecendo. Se deu negativo, beleza, ótimo, você está bem. Sua lavoura está produzida. Mas é importante fazer essa prevenção. Exato. E se aparecer um foco, você sabe que você vai ter que tomar mais cuidado. Então, esse é o ponto. Hoje eu sei que eu tenho que tomar mais cuidado para aproveitar, porque a ferrugem é uma perca muito grande. E vamos agora mostrar os cursos oferecidos aqui para você do Senar Goiás. É sempre muito bom estar apto para o mercado de trabalho. Que tal um curso de avicultura básica em Jussara? Avicultura básica tem 16 vagas, período de 14 de janeiro agora até o dia 16. Mais informações lá no Sindicato Rural de Jussara. E tem mais cursos. Tem de administração e gerenciamento rural em Bom Jesus de Goiás. 16 vagas, dias 18 e 19 de janeiro. Informações aí no Sindicato Rural de Bom Jesus. Tem mais curso? Tem curso de Biojoias em Santo Antônio do Descoberto. São 12 vagas entre os dias 19 e 22 de janeiro. Informações tem aí no Sindicato Rural de Santo Antônio do Descoberto. Agora eu chamo a sua atenção um pouquinho aqui para a gente falar de uma novidade muito especial aqui na nossa programação. Depois de grandes sucessos bíblicos, mais uma superprodução chega à tela da Record TV. A nova novela Gênesis estreia no dia 19 de janeiro. Essa trama aborda a criação bíblica da humanidade e terá 150 capítulos. O enredo é baseado no livro bíblico de Gênesis, que dá nome à superprodução. A novela aborda a origem de todos os problemas sociais e raciais, trazendo a ideia de que se isso está lá no início de tudo, quando através de uma decisão, o ser humano que só conhecia o bem, escolheu também conhecer o mal. Você não pode perder. É no dia 19 de janeiro, a estreia de Gênesis, a nova superprodução da Record TV. E você sabe, né, das nossas produções de novelas aqui que são maravilhosas. As novelas que encantam o mundo inteiro pela produção, pela capacidade e profissionalismo para produzir isso. A gente espera você. Bora, agora mais uma pergunta do nosso mito ou verdade sobre peixes. Nós falamos do ômega 3 agora há pouco. E esse ácido graxo é importante para a saúde do nosso cérebro e também para o nosso coração. Os peixes que mais contêm ômega 3 são sardinha, salmão e outras espécies de águas mais profundas. E há quem diga que quanto mais escuro for o peixe, mais ômega 3 ele tem. Será que isso é mito ou será que é verdade? Quanto mais escuro for o peixe, maior é a quantidade de ômega 3? Será que é mito ou será que é verdade? Eu te conto a resposta já, já. Olha, a seguir, nós vamos saber como as pamonharias conseguiram atender a demanda no período de queda na oferta do milho pamonha. E ainda uma reportagem especial sobre um apaixonado pela pescaria que virou empresário no ramo de psicultura. Me espera, eu volto já. Um excelente final de semana para você. Já voltamos com o nosso AgroRecord nessa época de pandemia. E agora a gente viu como o Agro reagiu e acompanhou especialmente o preço do dólar. Por isso a gente dá uma olhada agora aqui nas nossas cotações para ver como é que anda. Vamos começar aqui pela Arroba do Boi, o preço médio semanal. Arroba à vista, cidade ocidental, por exemplo, R$ 265. Em Goiânia, R$ 258,50. A variação da semana aqui em Goiás ainda é positiva em 6,76%. Continua em alta aí, né? Agora a cotação da soja em Jatai, saca de 60 quilos, sendo vendida a R$ 150,00 e em Montevideo, R$ 140,00. A variação da semana em Goiás é positiva. Dois produtos aqui do nosso agronegócio, né? Aqui de Goiás que a gente vê aí que estão acompanhando bem aí o dólar e continuam em alta. Agora, gente, uma notícia que interessa a você que é produtor de leite, o valor da cesta de produtos lácteos teve uma ligeira alta no mês de dezembro comparado ao mês anterior. De acordo com o boletim divulgado pela Câmara Técnica e de Conciliação da Cadeia Láctea de Goiás, o litro do leite integral no atacado subiu de R$ 3,00 para R$ 3,33. Entre os derivados, destaque para alta no preço da mussarela. O quilo no atacado passou de R$ 24,57 em novembro para R$ 26,21 em dezembro. No total, a variação no preço da cesta de produtos lácteos em Goiás foi de 5,35%. Domingo passado, nós reprisamos algumas das melhores reportagens exibidas em 2020 aqui no AgroRecord. E durante todo o mês de janeiro, nós vamos reapresentar para você em cada programa uma reportagem entre as preferidas do nosso público no ano passado. Hoje você vai rever uma reportagem sobre produção de peixes no Campo Limpo de Goiás. Quem mostra é a Lorena Gomes. O que o goiano gosta de pescar, todo mundo sabe, né? Só que o que o seu Nelson fez? Ele aliou o hobby a uma forma de ganhar dinheiro também. Aqui na zona rural de Campo Limpo de Goiás, nessa propriedade aqui, tem muito peixe, né, seu Nelson? Tem bastante. Tem quanto aqui, mais ou menos? Eu tenho uns 6 mil peixes por aí. 6 mil peixes entre tilápia, caranha, pintado. Pintado. Só que é para vender, mas o senhor aproveita também aqui para pescar um pouquinho, né? Aproveito, sim. E dá para pescar bastante? Pesca, eu pesco quase todo dia. Dá sim, gente. Sabe por quê? Porque eu pesquei aqui um pouquinho antes da gente começar a gravar e deu certo, viu? Não é história de pescador, não. Olha só. Demorou um pouquinho, mas saiu. Pescar é bom, mas ganhar dinheiro é melhor ainda. Melhor ainda. E nessa época do ano, seu Nelson, dá para vender bastante peixe, né? Vende bastante. É uma forma de ganhar dinheiro. O senhor está nesse segmento aí há cerca de 4, 5 anos e antes não mexia com peixe nenhum? Nenhum. Como é que decidiu, então, ah, vou começar a criar peixe e vender? Olha, eu resolvi fazer os tanques só para pesca do lazer mesmo, né? E aí eu vi que o trem era bom e comecei a vender. Hoje é a sua única fonte de renda? É, uma das fontes de renda, né? Eu tenho mais. Mas ela é uma que dá para sustentar bem, que dá para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro. E hoje não deixa mais vender peixe? Não. Se Deus quiser, não. Agora, aqui o senhor tem três tipos de peixe. Como é que foi isso de, ah, eu vou criar tilápia, caranha, pintada, até porque são criações diferentes e as pescas, elas também são em épocas diferentes também, né? São. E como é que foi isso, então, assim, por que a escolha da caranha, do pintado e da tilápia? Aí eu comecei só com a caranha, né? E fui desenvolvendo e fiz a pintada junto, deu certo. E a tilápia eu criei separado do tanque-rede. Por que ela é criada separada? A gente vê aqui que são dois tanques aqui. Por que ela tem que ser separada das outras? É porque a tilápia, para pegar, ela é difícil de pegar, né? Tem que secar a represa para pegar. E aí no tanque-rede é fácil de pegar ela. Por que? Ela foge rápido? Na rede, ela não vai na rede. E os outros vai, tira tudo na rede. Cada tanque desse, por exemplo, tem quanto aí? Eu ponho mil em cada rede, tanque desse. E aí a pesca da tilápia é aquela que o senhor faz mais vezes ao ano, né? Mais vezes. Umas duas, três vezes ao ano? Duas vezes ao ano. E aí dá para render bastante. É a preferência das pessoas ou não? É, a tilápia ela é boa de comer. Melhor do que a caranha. Dá para vender bastante. Por exemplo, nessa época do ano, dobra o número de vendas? Dobro. E onde é que o senhor vende? Eu vendo aqui em Campo Limpo mesmo, a Napa. Esses peixes aqui, qual o tamanho deles mais ou menos? Tem peixe grande aí? Tem, tem peixe de dois quilos, três quilos, tem até de oito quilos tem. É o pintado? É o pintado. Caranha, tem caranha de oito quilos. E aí hoje o senhor resolveu fazer disso um negócio, mas aí tem que seguir toda uma... Tem que seguir a risca aí alguns detalhes, por exemplo, a hora da comida deles, o tempo da pesca. Como é que funciona isso? O senhor não sabia, só sabia como pescador, né? Só. E como é que foi então saber um pouco mais sobre a produção de peixes? Eu fiz curso, né? Fiz o curso na Semar. Comecei a criar. E aprendeu bastante, então? Aprendi bastante. E aí, por exemplo, o que é que o senhor aprendeu que não sabia antes? O manejo deles, né? Que peixes tem muito da doença, tem que tratar a água certinho. E aí depois, quando é que o senhor sabe o momento da pesca, de retirar esses peixes daqui? É pelo tamanho, né? Há quanto tempo o senhor disse que, por exemplo, a da tilápia chega duas, três vezes ao ano? A da caranha, uma vez ao ano, mais ou menos? Uma vez ao ano. E aí o senhor, então, espera um ano inteiro até fazer essa pesca de novo? Um ano inteiro. Então, o dinheiro que o senhor ganha, por exemplo, nessa retirada da caranha, por exemplo, é o que vai segurar até a outra retirada de peixe? É o que segura até a outra retirada. Então, dá um giro bom, seu Nelson. Dá, dá. Tira muito peixe durante o ano. Agora, eu queria que o senhor me explicasse, porque aqui atrás tem dois lagos aqui, né? Qual a diferença de um para o outro? A diferença é que eu ponho os maiores para um lado, os menores para o outro. Os menores ficam ali por quê? É para mais fácil tratar, para não misturar com os grandes. Isso é melhor para o senhor, porque na hora da retirada dos peixes fica melhor para o senhor saber? Ou é como se fosse uma estratégia? É, fica melhor na retirada, né? Fica separado os grandes e os pequenos. Aí, na hora que eu elimino essa aqui, eu passo os grandes para cá e torno para outros novos lá. E aqui todo mundo acaba pescando, né? Todo mundo. Eu estou vendo ali. Ela é o quê? Sua netinha. A sua neta também já cresceu pescando ali. O que ela está retirando ali? É uma caranha. A caranha. O senhor está louco para pescar um pintado? Vamos ver se a gente consegue pegar um pintado aqui antes. E essa é grande, viu, seu Nelson? Vamos lá ver, então. Deixa eu falar com a Joana também, que é a disposição do seu Nelson, que trabalha também com isso. Vamos lá, então. Antes de eu falar com a Joana, deixa eu falar com a Júlia aqui, que acabou de pegar uma caranha. Você pesca todo dia, Júlia? Sim, quase todo dia. Você gosta? Gosto. Com quem você aprendeu a pescar? Com o vovô. E o que você pegou aí, você sabe? Uma caranha. E para retirar, é você quem retira o seu avô? O vovô. Aí você não conseguiu ainda não, né? Não. Olha aí, a dona Joana Dark, é a esposa aqui do seu Nelson, e é quem ajuda também na alimentação desses peixes, né? Ajuda, sim. Eu que trato de manhã, à tarde, aí é eu e ele que trato. E como é que vocês gastam aqui? A gente vê que tem baldes aqui, por exemplo, esse balde aqui, de ração. Quantos desses por dia, por exemplo? Uns três baldes. Cedo e três à tarde. Dá quanto? Você sabe dizer em quilos? Ah, dá uns... Uns cem quilos. Cinco quilos pela manhã e cinco quilos à tarde também. Já. E o pão, seu Nelson falou que é coisa de pescador, que ele que... Pescador. O espintado mesmo gosta mais é de pão. Adora comer um pãozinho de manhã também. No café da manhã, quem é que não gosta, né? E dona Joana Dark, e ele estava me contando que é uma prática que vocês têm pouco tempo aqui, fazendo, assim, essa criação de peixe, mas é algo que vocês hoje já levam a sério, já vendem bastante, é algo que ajuda a renda familiar de vocês. Seu Nelson gosta de pescar, isso não atrapalha os negócios, não? Não, atrapalha não. Gosta mesmo. Isso porque enquanto eu estou falando aqui, deixa eu colocar esse balde aqui, Seu Nelson continuou, voltou a pescar aqui um pouco, porque ele disse que hoje ele quer pescar aqui um pintado. Vamos ver então o que é que saiu aí? É um pintado. Agora sim saiu pintado. E não atrapalha, porque o seu Nelson pesca, mas depois ele devolve. Seu Nelson agora está satisfeito porque... Peguei o pintado. Consegui o pintado que ele tanto queria, deu para pescar. Eu queria que a gente fosse lá para o outro lado agora, Seu Nelson, para o senhor me explicar um pouquinho, o que o senhor estava falando aí a diferença de um lago para o outro, que ali tem os menores, né? Tem quantos ali? Lá tem 4 mil, só lá naquela. E essa aqui tem 6 mil? Essa aqui deve ter uns 5 a 6. 5 a 6, mas 4 da outra. Então vamos lá dar uma olhada. E aqui, Seu Nelson, tem cerca de 4 mil, só não tem tilapia aqui, né? Só não, tilapia não. E aqui eles vão ficar quanto tempo aqui? Aqui eles ficam em termos de mais 8 meses. Então isso aqui só dá para o ano que vem? Só, só para o ano que vem. Mas aí também segue o mesmo estilo do outro, a alimentação duas vezes ao dia, ou tem algum cuidado especial por eles serem menores? Não, é o mesmo cuidado. Aqui o senhor pesca também ou não? Pesso também. Aqui dá para pescar também, só para o lazer e depois devolve? É, eu peço todo mês, eu peço para ver o peso deles, né? Quanto ele está desenvolvendo. Agora uma dúvida que fica, Seu Nelson, por exemplo, como é que é a reprodução deles? Eles se reproduzem aqui mesmo? Ou o senhor pega peixe em outro local para trazê-los para cá? Não, eu compro os alevinos já, né? Tem um sobrinho meu que mexe com render alevinos, eu pego deles. E aí traz para cá para poder fazê-los, ou seja, eles não se reproduzem por aqui? Não, eles só reproduzem em laboratório, né? Tem que trazê-los já. E o senhor come peixe todo dia, já que pesca tanto? Não todo dia. Às vezes em quando come. Pescar é todo dia, mas peixe todo dia para comer não, né? Comer não. O senhor está há quanto tempo que o senhor falou, Seu Nelson, nessa produção? Tenho uns 4, 5 anos, né? Desde que o Seu Nelson entrou no segmento, o cultivo no país só cresceu. De 2014 para cá, a produção aumentou em 200 mil toneladas. Os dados da Associação Brasileira de Piscicultura mostram ainda um aumento de 4,9% só em 2019, quando atingimos a marca de 758 mil toneladas. Seu Nelson, então esse ano a expectativa é boa para essa venda de peixes agora, né? Esse ano eu estou com a expectativa boa. Então pronto. Eu desejo boa sorte ao senhor. Vamos encerrar aqui e vamos pescar mais um pouco? Vamos pescar mais. Porque eu consegui pescar um. Vamos pegar mais. Quero ver se eu consigo pegar um pintado, será? Pega, sim. Então vamos lá. Vamos explicar os treinos bem certinho aqui, ó. Lorena sem máscara por causa que foi antes da pandemia. Por que que estava pescando? Foi antes da Piracema, gente. A reportagem do ano passado, tem ninguém fazendo nada errado. Está tudo bonitinho aqui, viu? Aliás, dona Lorena, depois que a gente puder voltar a pescar, a gente podia marcar uma pescaria junto, né, minha amiga? Eu senti que você leva o jeito aí, só falta praticar. Bom, gente, agora a resposta da nossa última pergunta do nosso Mito ou Verdade sobre peixe. Quanto mais escuro for o peixe, maior é a quantidade de ômega 3 que ele tem? Será que isso é Mito ou Verdade? Quem foi que disse isso para tu? Vamos ver aqui, ó. Quanto mais escuro for o peixe, maior é a quantidade de ômega 3? É Mito ou é Verdade? Deixa eu ver. Paran. Mito. Apesar de circular essa notícia sobre isso nas redes sociais, não tem nenhuma comprovação científica para essa informação. No geral, todos os peixes contêm uma certa quantidade de ácido graxo. O ômega 3 é o mais presente em peixes de águas geladas e mais profundos. E é muito saudável. Já falar do nosso WhatsApp para você, você pode mandar sua sugestão para o nosso quadro Mitos e Verdades do AgroRecord. Ó, é o 98222-0018. Você pode também assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Record TV Goiás. E também pode nos acompanhar pelo Instagram, arroba Record TV Goiás. É tudo feito para você. Agora eu vou falar de uma coisa bem gostosa. Cadê a imagem da nossa pamonha? Você gosta de pamonha? Eu amo pamonha, gente. Olha que delícia. O queijo derretidinho. Hum, a gente chega a saliva, né? Mas tem um problema, gente. O milho pamonha acabou sumindo do mercado. E agora os produtores estão bem preocupados. Os produtores de milho, que acabaram acompanhando aí essa questão do dólar, né? Da produção de ração animal e tudo mais. E as pamonharias? Como é que ficaram? Por isso que a gente foi visitar uma delas para te contar. Domingo não é domingo sem passar na feira e levar milho verde para casa. Para comer refogado ou em forma de angu acompanhando o frango caipira. O preço do milho andou assustando muita gente. E a escassez, mais ainda. Demanda tem. Mesmo mais caro, muita gente não deixa de comprar. O César é feirante e explica que existe uma boa expectativa para os próximos dias. O preço dele normal é 30. Quando o preço está bom, bom mesmo, chega até quanto? Quando está bom, assim, a tendência lá para janeiro, final de janeiro, fevereiro, pode chegar até 18 reais a mão de milho. Se na feira o comerciante já sentiu, nas pamonharias o jeito foi ter muito jogo de cintura até aqui. Já que essas empresas têm gastos bem maiores para colocar na ponta do lápis na hora de fechar o mês. Antigamente, para fazer pamonha, o jeito era ralar o milho no ralo de mão mesmo. Hoje, a Dona Zélia precisa ralar é para achar milho específico para pamonha. Ou popularmente o chamado de milho pamonha. Aqui, a Dona Zélia fez um investimento muito bom. O Rildo garantiu o emprego dele. Você faz quantas caixas dessa aqui por dia, Rildo? 40 caixas. 40 caixas? Rapidão. Sem muito esforço, né? Menos esforço, menos desperdício e, claro, lógico que a gente mede o milho e a mão do milho. Mas o que a gente está tentando medir aqui é a questão de ralar para encontrar o milho pamonha, como é conhecido. Dona Zélia, a senhora teve que entrar na tecnologia. Quando a senhora começou, quase não tinha pamonharia. Hoje tem muita pamonharia e milho. E milho, às vezes, muito escasso. Porque depende muito da chuva, depende da água para o milho produzir. E, hoje em dia, o pessoal está plantando muito para as sementes, para a ração e deixando o milho da pamonha de lado. Então, com isso, aumentou muito o preço. Nós chegamos a pagar até R$ 60,00 a mão de milho. É muito? É muito. Qual que é o preço normal? Quando a média normal seria entre R$ 23,00 a R$ 25,00, no máximo R$ 26,00. Qual que foi o preço mais barato que você já encontrou durante toda a história da senhora? Não, no início a gente pagava R$ 9,00, R$ 10,00, R$ 6,00 a mão de milho. Hoje, a gente já pagou até R$ 60,00 a mão de milho. Só que até o milho sentiu a história dessa pandemia, porque tudo que se vai fazer acaba sendo cotado junto com o dólar. São os insumos para o senhor, que é produtor rural. Então, tudo que vem de fora é cotado em dólar. Mas eu quero saber se a senhora pode colocar a pamonha cotada no dólar. Pode, Dona Zé? Se eu fizer isso, os meus clientes vão me enforcar, com certeza. Para a senhora ficou ruim essa história de ter menos milho para a pamonha e mais milho para a ração animal? Sim, complicou bastante, porque a gente, às vezes, tem uma demanda, principalmente em período de chuva, e a dificuldade de encontrar o milho. A senhora tem as outras pamonharias que são concorrentes da senhora, mas ela também tem as outras pessoas que vendem o milho, que é o pessoal lá da feira, o supermercado. E aí, tem muita chuva, muita água, muito milho, mas a demanda é muito grande. A demanda é muito grande no período da chuva. Aumenta bastante. A senhora já chegou a ficar sem o milho para fazer a pamonha? E ter que correr atrás e ir no CEASA, ir na roça, para trás de milho, para poder conseguir fazer pelo menos um pouco para atender os nossos clientes. Aí a senhora voltou lá em 1985, quando a senhora começou a ir lá na roça... Isso, quando a senhora começou a ir lá na roça e buscar milho. Já pensou? Em um ano cheio de contratempos na economia, quem conseguiu manter as portas abertas, teve que inventar novas receitas para segurar o cliente. Como vencer a pandemia que foi mexer até no milho de pamonha lá na roça? Não basta só a receita da pamonha para poder continuar no mercado e continuar com a qualidade de todas essas receitas. A gente veio entender qual é a receita que a dona Zélia está usando, afinal de contas, para atender o mercado e, olha, continuar nele, cada liguinha dessa daqui representa um sabor de pamonha. Depois que ela inventou uma cor para cada liguinha, ela ainda inventou um outro jeito de fazer um outro sabor e identificar. Tudo isso é o mercado se mexendo. E a gente vai mostrar o que você está querendo ver desde o começo. Como é que faz pamonha por aqui, dona Zélia? Mostra para a gente. Aqui tem a pamonha, essa aqui é a nordestina, que é com milho, carne de sol. Essa daqui é a goiana, que vai piqui, milho cortadinho e linguiça de frango. Ah, essa aqui é giló, gente. Essa daqui é com giló. Essa eu gosto, hein, dona Zélia? É, você gosta de giló? Ah, que delícia! Essa é com giló. Essa daqui é a pamonha especial, que é com frango, guariroba e pimenta. Mais goiana do que essa aqui? Mais goiana. Essa aqui é a pamonha com pimenta. E essa outra, a pamonha de frango? E essa daqui é a pamonha de frango com catupiry. Qual que a senhora sente mais prazer de colocar lá no tacho para cozinhar? Que a senhora sabe que as pessoas consomem, assim, relembrando a infância, a família, a pamonha da avó, a pamonha da mãe. As pamonhas preferenciais, e que consomem mais, é a pamonha de sal com queijo, a doce com queijo e a pamonha moda, que é com linguiça e queijo. Vamos fazer? Vamos, vamos lá. E aí, você ficou com água na boca? Eu não resisti, não. Fui lá fazer a reportagem pra gente conversar sobre mercado, mas não resisti não, viu, gente? Tive que pegar umas pamonhinhas lá com a Dona Zélia. Acabei levando pra casa, pamonha com giló. Quer mais goiano que isso? Não tem, né? Bom, a gente torce pra que esse mercado se equilibre, né? Afinal de contas, é um patrimônio nosso aqui, olha, que beleza, coisa boa. Gera emprego, né? E tudo mais. Então, acaba que os produtores têm que se organizar aí pra poder abastecer esse mercado também. Eu te desejo tudo de bom, te desejo uma semana maravilhosa, aproveite o restante do final de semana com a sua família e com as pessoas que você ama. Se cuida, viu? Até o próximo AgroRecord. Tchau. 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 Tchau.